Olá, foi realizada em Florianópolis, Santa Catarina, a formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Veja como foi. Passamos a palavra ao prefeito de Florianópolis, Serza Souza Jr. Eu quero primeiro dizer que vocês têm, além da coragem de ter enfrentado esse desafio de se qualificar, de se preparar, a honra de certamente contar para filhos, para netos, quem já tem filho e neto também, porque o Pronatec atinge a todas as idades, que, na sua formatura, nesse novo momento das suas vidas, esteve presente o governador do Estado, esteve presente a presidenta da República desse país. Isso mostra o compromisso do governo estadual, do governo federal, com o futuro do nosso país, tanto em quem está começando a vida, como quem está agora buscando um novo rumo, um novo caminho, quem busca se qualificar na profissão que já tem, quem busca uma nova profissão, tem o apoio do governo federal nesse momento. Em Florianópolis, nós conseguimos, nessa parceria entre governo do Estado, prefeitura e governo federal, passar, em um ano e meio, de 500 para 3 mil inscritos no Pronatec. Isso é a mesma realidade em Palhoça, nosso prefeito Camilo aqui presente também, em São José também, a nossa prefeita Adeliana Dalponte presente, é uma parceria que vem dando certo. E aproveitar aqui, para quem não sabe, para nesse público tão seleto, agradecer a nossa presidenta que hoje aqui, nesse mesmo espaço um pouco mais cedo, anunciou investimentos para o município de Florianópolis de cerca de 412 milhões de reais a serem aplicados em diversas obras para melhorar a mobilidade da cidade. E, presidente, esses jovens que aqui estão hoje, que têm a honra de contar, na sua formatura, com a presença tão ilustre, eu tenho certeza, não vão decepcionar, não vão desperdiçar o recurso investido, as aulas dadas, porque tem muita garra, muita energia para agora colocar em prática tudo o que foi aprendido. E quero dizer a esses jovens, a toda essa gama de pessoas, os mais experientes, os mais jovens, que não se conformem que as coisas sejam como elas são. Quem tem a disposição de se qualificar, de tirar um tempo que era dedicado talvez à família, ao lazer, para acreditar e apostar no próprio futuro, não pode se conformar que as coisas sejam como elas são, pode mudar a própria história, pode mudar a própria vida e pode mudar e também trabalhar cada vez mais para melhorar e qualificar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Parabéns a cada um e parabéns à presidenta por acreditar no futuro, na força de trabalho e na coragem dos florianopolitanos e dos catarinenses. Muito obrigado, sucesso a todos e parabéns pela formatura. Convidamos a seguir a oradora Cassiane Aparecida da Silveira, do curso técnico em edificações pelo SENAI, a proferir o discurso de formatura. Caríssimos amigos e colegas formandos, antes de mais nada, parabéns. Hoje, finalmente, começa uma nova parte da nossa caminhada, tanto profissional quanto pessoal. Algumas vezes pensamos em desistir e largar tudo e recomeçar do zero, mas paramos por alguns instantes e pensamos, será que é isso mesmo que eu quero? Largar o meu futuro? Abrir mão de algo que batalhei para conquistar? Bem, se hoje estamos aqui reunidos, sabemos que a resposta foi não. Hoje, aqui, de cabeça erguida, podemos dizer, sim, valeu a pena. Senhora Presidenta, eu tenho orgulho de falar que sou formanda do curso técnico em edificações pelo Pronatec no SENAI. Apesar de ser uma ocupação tipicamente masculina, visualizei a oportunidade de realização profissional na área da construção civil. Logo no início do curso, fiz estágio em uma empresa no ramo de aquecimento solar, acompanhando instalações dos sistemas, fazendo orçamentos e outras atividades relacionadas com o que estava estudando. Hoje, junto com a conclusão do curso, eu trabalho em escritório de arquitetura, com carteira assinada, como técnico em edificações. O curso técnico me deu uma boa base para continuar estudando e quebrar as barreiras que existem dentro de uma obra para mulheres e para jovens sem experiência profissional. Aprendi que colocar no papel é relativamente simples. São linhas, medidas, traços, feitos a partir da criatividade. Eu quero ir além, eu quero trabalhar no canteiro de obra, acompanhando cada etapa da construção, concretizando coisas úteis, belas e com qualidade para a população. Tudo bem que tem poeira, que tem pó de cimento, não me importo de usar bota, capacete. Vou de uma pintada e acreditando que existem maneiras diferentes de ser bonita. Eu disse, eu quero ir além, quero continuar estudando. Aqui e agora, conclui a etapa de formação em curso técnico e já garanti minha formação de forma gratuita. No curso superior em tecnologia de construção de edifícios, no Instituto Federal de Santa Catarina. Meus pais, apesar de ter pouca escolaridade e nunca terem tido uma oportunidade como no Pronatec, sempre incentivaram meus estudos, ainda que tivesse a preocupação de ter sua filha jovem saindo de casa para ir morar na cidade grande. Aos meus colegas formandos, repassam o que eu aprendi com os meus pais. Continuem estudando. Permaneçam com sede pelo conhecimento e com todo o pique para abraçar as mais diversas causas. Como diria Frejá, varão vermelho, eu desejo a vocês não pararem tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Hoje saímos aqui com gostinho de vitória, carregando o nosso prêmio mais que merecido. Hoje entramos como os formandos e saímos daqui como formados. Muito obrigada aos professores e aquelas pessoas que estiveram tão perto de nós e que merecem nosso carinho e respeito por compartilhar o conhecimento conosco. Senhoras e senhores, aplausos para os meus colegas e para nós. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o formando Anderson Timon, do curso mecânico de máquinas de costura, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos a todos que fiquem de pé para o juramento. Eu gostaria de convidar os formandos a estenderem o seu braço direito para fazermos o nosso juramento. Prometo cumprir o exercício da minha nova profissão com zelo, dignidade, empenho e ética profissional. Prometo assumir o compromisso de aprender sempre mais, colocar em prática a formação recebida e ser instrumento de progresso de minha família, de minha família, de minha comunidade e do meu país. Prometo, como cidadão, no exercício da minha profissão, contribuir para a construção de um Brasil maior e melhor. Assim prometo. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Henrique Paim. Queria dizer, presidenta Dilma, que é uma grande satisfação estar aqui nessa formatura numa semana muito importante para o país, onde nós aprovamos o Plano Nacional de Educação. E eu digo, presidenta, que a senhora, o seu governo, vai entrar para a história da educação no Brasil porque a senhora vai sancionar o Plano Nacional de Educação, que é o horizonte para que nós possamos melhorar, tanto em termos de acesso como de qualidade, a educação do Brasil nos próximos 10 anos. Também, a senhora, o seu governo, conseguiu recentemente a aprovação do Congresso Nacional, dos royalties, do petróleo e também dos recursos do Fundo Social, do pré-sal, para a educação. Isso é muito importante para a educação do país porque garante o financiamento, inclusive das ações que estão previstas no Plano Nacional de Educação. Mas, sem dúvida alguma, presidenta, o que nós vamos registrar na história da educação brasileira é exatamente o seu empenho, a sua determinação para que, cada vez mais, esse país possa oferecer oportunidades para os jovens brasileiros. Então, é muito importante estar aqui numa formatura que, na verdade, é uma concretização, uma realização de todo esse trabalho que vem sendo feito, das cobranças que a senhora faz junto ao Ministério da Educação para que a gente possa gerar, gerar, gerar cada vez mais oportunidades para a educação do país. Nós sabemos da sua determinação nessa direção. E também, presidente, nessa semana, na semana passada, nós tivemos uma demonstração clara de que a sua missão junto ao Ministério da Educação tem dado resultado, porque nós estamos vendo no Brasil uma mudança importante na perspectiva dos jovens brasileiros, na perspectiva das famílias brasileiras, em torno da questão educacional. Porque nós sabemos que, cada vez mais, os jovens sabem que a ascensão social depende da educação. E por isso que nós tivemos, recentemente, presidente, um recorde nas inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, com mais de 9 milhões e 500 mil pessoas se inscrevendo para fazer o nosso Enem. E essa inscrição, na verdade, representa a vontade de cada brasileiro de estudar cada vez mais e mudar esse país, fazer com que esse país seja cada vez mais e melhor um país que tenha uma perspectiva de desenvolvimento. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, porque, na verdade, essa formatura representa exatamente isso, essa mudança de imaginário da juventude brasileira em torno da questão educacional. E essa geração de oportunidades que a senhora tem feito, presidenta, começa pela educação básica, que é a raiz da desigualdade. E nós temos feito um investimento muito grande na educação básica brasileira, a partir do seu governo, com a construção de creches, de pré-escolas, para melhorar a educação infantil do Brasil e combater essa desigualdade na sua raiz. Também, a alfabetização na idade certa, que é um tema que nós estamos tratando, e aqui nós temos um apoio muito grande em todos os municípios de Santa Catarina, nesse esforço todo de melhorar a alfabetização das crianças. Da mesma forma, a educação em tempo integral, dois turnos na educação, que é uma bandeira, e nós temos alcançado já alguns resultados muito importantes, como, por exemplo, aumentar em 140% as matrículas na educação em tempo integral em dois turnos no ensino fundamental. Isso foi uma bandeira que a senhora levantou e que nós já estamos alcançando os resultados. E eu queria dizer, presidenta, que para que tudo isso acontecesse na educação básica, sem dúvida alguma, não aconteceria se nós não tivéssemos um Estado e municípios aqui em Santa Catarina comprometidos com a educação básica no Brasil. E nós sabemos que Santa Catarina é um exemplo nessa direção, do ponto de vista de desempenho, de aprendizagem, e eu queria saudar muito aqui essa parceria com o governo do Estado de Santa Catarina. Aqui nós estamos avançando muito em todos os programas da sua gestão, e eu tenho certeza que vamos avançar ainda mais. E esse compromisso do seu governo com a educação tem uma questão fundamental, presidenta, que é esse compromisso com a educação profissional, que durante muitos anos foi relegada a segundo plano no Brasil. Nós sabemos da importância da educação profissional para o desenvolvimento do Brasil, e sem dúvida alguma, criar um programa como Pronatec, que oferece 8 milhões de vagas até 2014. E eu queria dizer aqui, presidenta, que nós vamos cumprir a meta de chegar a 8 milhões de matrículas na sua gestão. Esse é um esforço muito grande que está sendo feito no país, e sem dúvida alguma, esse esforço todo não teria sucesso se não fosse o envolvimento de todas as instituições, como o Senai, o Senac, o Senat, o Senar, e também a nossa rede federal e as redes estaduais de todo o Brasil. Então, eu queria agradecer muito esse esforço todo que tem sido feito aqui, dizer que da importância que tem o Sistema S nesse processo todo, da nossa rede federal, e aqui em Santa Catarina, nós sabemos que o esforço é muito grande e conta com o apoio do Ministério da Educação. Queria dizer, presidenta, que aqui nós vamos ter um investimento no Pronatec de 14 bilhões de reais. E a senhora sabe que esse é o maior investimento que já foi feito na educação profissional do Brasil. Até o final do seu governo, serão empregados 14 bilhões de reais na educação profissional por meio do Pronatec. Só em Santa Catarina são 415 milhões que estão sendo investidos na educação profissional. Portanto, nós vamos garantir com esse recurso o cumprimento de todas as metas que estão previstas aqui. E nós sabemos que para atingir essas metas tem que ter esse esforço coletivo e esse esforço coletivo passa não só por essas instituições formadoras que eu já referi, mas especialmente pelo esforço de cada um de vocês. O governo faz um grande esforço, a presidenta tem uma determinação, mas o esforço de vocês é o mais importante, porque é a partir desses esforços que vocês conquistam, que estão conquistando hoje. E nós queremos dizer para vocês que é muito importante também que essa conquista não pare por aqui, que vocês continuem estudando, que nós estamos trabalhando para gerar cada vez mais oportunidades. Parabéns e sucesso para todos. Procederemos, neste momento, à entrega dos diplomas e certificados de formatura. Para receber das mãos da presidenta da República, convidamos a formanda Arielle de Souza, do curso técnico em segurança do trabalho do SENAI. O formando Orly Leandro, do curso operador de máquinas de usinagem com comando numérico computadorizado do Instituto Federal de Santa Catarina. A formanda Tauã Barbosa, do curso auxiliar de automação industrial, do Instituto Federal Catarinense. A formanda Miriam Alessandra Bibiano Machado, do curso manicure e pedicure do SENAC. A formanda Lígia Elina Tavares, do curso assistente de operação de logística portuária do SENAC. Fará uso da palavra o governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. desejo dizer da alegria de participar deste evento, de poder abraçar e cumprimentar a cada uma e a cada um de vocês que se formam hoje, conclui essa etapa, alcanço essa grande e importante vitória pessoal. É muito bom poder estar aqui, viver no sorriso, na esperança, no trabalho, o sentimento bonito, forte da conquista. É muito bom isso. Por isso, para nós catarinenses é uma alegria. Nós temos uma tradição muito forte, a nossa história é de desenvolvimento na educação. Hoje nós temos 227 mil alunos no ensino médio, dos quais 48 mil estão fazendo o ensino técnico, 21%. São dados importantes. Santa Catarina tem o melhor nível de alfabetismo do Brasil, nível melhor que o de Portugal, o nosso índice é menos que 3% de analfabetismo. Mas a nossa história, o desenvolvimento industrial, a geração de empregos veio muito do ensino técnico. Hoje você vê, nós temos a maior fábrica de geladeiras do mundo aqui. Mas sabe como é que ela nasceu? Um imigrante descendente de alemães, Alin Brusque, seu Witt Freita, ele fez um curso técnico de mecânica, na época da Segunda Guerra Mundial. E tinha um amigo que era motorista do cônsul Carlos Renault. E aí ele terminou o curso e procurou o seu amigo motorista para abrir uma empresa, mas não tinha dinheiro. E aí pegaram emprestado o dinheiro do cônsul Carlos Renault e começaram a produzir as duas pequenas primeiras geladeiras. E hoje, mais de 20 mil catarinenses trabalham na empresa que eles iniciaram e o nome da geladeira cônsul é uma homenagem para aquele que emprestou o dinheiro e deu a confiança para eles. Eu poderia citar 100 mil exemplos como esse. Vale a pena ter um sonho. Vale a pena lutar por este sonho. Vale a pena realizar esse sonho. E vocês hoje, tenho certeza, sintam esse sentimento bonito, forte da realização do sonho. E cabe aqui cumprimentar a presidente Dilma e todas as instituições que se agregam para poder fazer esse grande esforço nacional de habilitar 8 milhões de pessoas ao mesmo tempo para o ensino técnico. Isso é uma revolução de cultura, de desenvolvimento, de produção, de produtividade do nosso país. O nosso país vai ser muito melhor depois desse grande esforço. Parabéns, felicidades, um grande abraço. A conquista do diploma aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, melhorando a renda do trabalhador, sua vida e de sua família. A formação proficiada pelo Pronatec beneficia, ao mesmo tempo, empresas que buscam profissionais qualificados em diferentes áreas técnicas. Neste momento, procederemos à assinatura de carteiras de trabalho dos alunos formados pelo Pronatec. Convidamos o senhor Leonardo Felipe Costa Silva, da Facilite Registros Empresariais, a assinar a carteira de trabalho da formanda Nicole Dutra de Barros, do curso técnico em recursos humanos pelo SENAC. Aplausos 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 Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos Primeiro, eu queria saudar a cada um dos formandos novamente. E aí, vou chamar cada grupo. Primeiro, vou chamar os formandos de camiseta verde, na lateral direita e no fundo do Senai. Uma palma para vocês. Aplausos Chamar os formandos de camiseta azul do Senat. Aplausos Chamar os formandos dos institutos federal de Santa Catarina e do catarinense, de camiseta branca. Aplausos Aplausos Chamar os formandos de camiseta laranja do Senac. Aplausos Graças, como eu já disse, ao esforço de cada um, ao esforço de cada uma, à dedicação e aos sonhos que vocês hoje estão realizando. Também graças ao apoio da família de vocês. Mas aqui hoje nós temos também a concretização de uma oportunidade, que é o Pronatec. O Pronatec, ele tem essa característica. Ele é um programa que, primeiro, reconhece que o Brasil só vai ser grande se nós tivermos técnicos, se nós tivermos pessoas capacitadas. E aí é muito importante a conquista de vocês, para vocês, mas também para o Brasil. O Pronatec tem algumas características que são fundamentais. Outro dia, numa formatura do Pronatec, um estudante do Pronatec disse para mim assim, ô, Presidenta, esse programa é um programa tão importante que ele tem de ser permanente. permanente. E ele tem toda razão. Ele tem toda razão. Esse é um programa que tem de ser permanente. E ele tem de ser permanente, sabe por quê? Porque o Brasil vai precisar de vocês, vai precisar de técnicos. E vai precisar que esses técnicos sempre busquem melhorar a sua própria formação. Se você se formar em eletricista predial, depois você pode se formar em eletrotécnico, depois você pode se formar em engenheiro eletricista, ou você pode também se especializar em qualquer outra área técnica. É muito importante no Brasil que a gente tenha sempre essa coisa na cabeça e no coração. Nós temos sempre de estudar, estudar e estudar. porque estudar é também produzir, estudar é treinar, estudar é se preparar. E cada vez que você conquista uma etapa, você percebe que isso é apenas o começo, que você pode conquistar outra. O Pronatec tem algumas características que vocês conhecem. Primeira característica, nós queríamos um programa que não excluísse ninguém, que fosse um programa que não olhasse o sobrenome da pessoa, a renda da pessoa, que garantisse a cada um e a cada uma que quisesse fazer o curso o direito de fazer. Por isso ele tinha de ser gratuito, por isso ele tinha de ser gratuito, para não excluir ninguém, para segurar que todos aqueles que quisessem fazer o curso pudessem. Essa é a primeira diferença de todos os cursos que antes existiam no Brasil. Antes, você não tinha essa oportunidade, porque os cursos técnicos eram pagos, quando eram feitos principalmente no sistema S. Aí nós fizemos uma parceria. E o que é que nós procuramos? Segunda característica do Pronatec, o que é que tinha de melhor no Brasil? O que é que tinha de melhor no Brasil na área da formação, da capacitação, do ensino técnico de nível médio? Tinha o sistema S e tinha também os institutos federais de educação e as escolas estaduais de ensino técnico. É bom lembrar que os institutos federais de educação são novos, são novos. Porque até 2005, é bom lembrar isso, era proibido que o governo federal se metesse ou fizesse escola técnica no Brasil. Vocês vejam que absurdo. O governo federal não podia fazer escola técnica. Era considerado um desperdício de dinheiro. Quando nós constatamos isso, eu era ministra da Casa Civil do governo do presidente Lula, nós enviamos uma lei ao Congresso Nacional mudando esse absurdo, acabando com a proibição. Daí passamos a criar institutos federais de educação pelo Brasil afora. Por isso que hoje está aqui o Instituto Federal de Educação como sendo um momento, aliás, como sendo um dos elementos que garantem aqui, aqui, que garantem para 37 municípios que hoje estão aqui com pessoas se formando junto com o sistema ESSA, o Senai, o Senac, o Senat. Em alguns outros estados também entra o Senar, que é um instituto ligado à agricultura e à pecuária. Mas, continuando, a primeira característica era a gratuidade. A segunda característica é a melhor qualidade de ensino técnico possível no Brasil. Aí, eu queria lembrar que o nosso governador estava aqui contando a história da empresa Consul de Geladeira, feita por dois técnicos. Estava me contando também a história da WEG. A WEG é uma grande empresa que produz equipamentos elétricos, que produz uma série de sofisticados equipamentos. E ele estava me dizendo que na WEG também os dois trabalhadores venderam um fusquinha e fizeram a WEG com a sua formação técnica. São casos, assim, que são símbolos da importância do ensino técnico nesse país. E aí, eu entro na terceira característica do Pronatec, que me orgulha muito. é que ele oferece cursos os mais variados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho em cada região do país. Respeitando também o interesse dos estudantes, tornando trabalhadores, homens, mulheres, adultos e crianças... Crianças que eu falo aí são os jovens de 18 anos, que não são tão crianças assim. Mas tornando-os sujeitos da sua própria história, porque ele quer fazer um curso, se não tiver aquele curso, também ele não tem o estímulo para fazer. Então, eu quero dizer para vocês isso. O Pronatec é um instrumento fundamental para que as pessoas tenham uma perspectiva cada vez melhor na vida. Essa perspectiva significa conseguir um melhor emprego, conseguir uma renda maior para si e para sua família. Mas, para o Brasil, significa garantir maior desenvolvimento. Eu estou num estado fantástico, um estado em que temos uma população extremamente capaz, trabalhadora, um estado que tem imensas oportunidades. Daí também a importância desse curso. Daí também a importância da dimensão que o Pronatec tem. Numa outra oportunidade, o jovem que fazia o discurso, aliás, ele era lá do Nordeste, ele falou, eu tenho muito orgulho do Pronatec. Com o Pronatec, nós somos uma outra geração. Nós somos uma geração pronateciana. A geração que ergue a cabeça, levanta o queixo e constrói a sua vida agarrando as oportunidades que aparecem pelo caminho. Quero dizer para vocês, o meu compromisso é garantir que o Pronatec seja permanente e que ele aumente o número de vagas. Essa semana, essa semana que vem, nós vamos lançar o que o ministro da Educação, Paim, chama de Pronatec 2.0. Nós vamos lançar a segunda etapa do Pronatec. Nessa, nós estamos fazendo 8 milhões. Na próxima, nós vamos fazer mais do que 8 milhões. E eu queria concluir dizendo para vocês que 37 municípios estão aqui presentes e isso mostra a importância de ter um programa que atinja todos os pontos do Estado, que assegure oportunidades para as pessoas e que isso se torne algo definitivo na vida de vocês. Só para lembrar uma pessoa que se formou em um curso técnico. Essa pessoa diz que tem dois diplomas. Um, ela obteve fazendo o curso técnico no Senai. O outro, ela obteve pelo voto direto de milhões e milhões de brasileiros, que é o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam vocês que um curso técnico dá acesso, dá acesso à presidência da República. E eu queria dizer que hoje nós temos aqui formandos de 13 cursos técnicos e de 54 cursos de formação profissional. Aqui em Florianópolis já são quase 300 mil formandos do Pronatec. Eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, que vocês que seguraram até agora com o estômago roncando. Eu agradeço também o esforço. Agora seguro para vocês que o meu também está roncando. Então, estamos todos em casa. Mas eu não vou continuar falando, porque também agora já está demais. São três horas da tarde. Um abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma. Um abraço.